Boa tarde e boa noite pessoas nobres do YouTube. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje dia 31 de agosto de 2024, um sabadão. Estamos indo a Prodócio. Saímos de Ibrão Preto, né? Esse aqui é o terceiro vídeo. Estamos dando esse passeio aqui de lá na Vão Pajar de Novas, por uma outra estrada. Já vi me distraindo com a subida lá. Esqueci do tempo. Tem que passar um pouquinho. Vem, vamos que vamos. Bom, vamos entrar na outra... Vou gravar até os 10 minutos, né? Como eu falei no outro vídeo, aí que vai acabar os 10 minutos, eu vou... Se eu não chegar aí na... Na rodovia que eu tenho que pegar pra Jardim Novas, aí eu vou encerrar o vídeo. E só vou gravar de novo quando eu já estiver na rodovia que vai pra Jardim Novas. Vou ficar gravando até na cidade, não. Dá muita duplicação. Vou pegar a rodovia, né? É, provavelmente só um errar o caminho, não tem pra chegar lá nessa rodovia, né? Mas eu não conheço muito bem o caminho, então provavelmente eu vou ficar rodando que nem barata topo por um tempo. Aí, um beijo. Tem que gravar o caminho. A próxima entrada daqui já vou adentrar. Eu vou adentrar. Eu vou adentrar. Eu vou adentrar. E aí, eu vou adentrar. Vamos lá. 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 Tchau.